E esse aqui é o dinheiro que essa galinha me dá todos os dias. Você sabia disso aí? Você está perdendo muito dinheiro e às vezes não sabe. Vou explicar pra você como é que você pode fazer essa grana aqui, ó, todos os dias criando apenas um casal dessa ave aqui de raça. Vem comigo que eu vou te explicar. Vamos ganhar dinheiro. Eu vou falar pra vocês, galera, nesse vídeo aqui, a raça que eu estou criando que me dá essa rentabilidade aí todos os dias, ok? Que é essa raça que eu estou mostrando pra vocês. Essa aí é algumas das aves que eu tenho aqui, galera, beleza? Não são todas. Eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço isso aí e vou falar o nome da raça. Agora eu peço pra vocês, já curte esse vídeo, segue a gente ou se inscreve aí no canal onde vocês estão assistindo, beleza? Que é pra as plataformas entenderem que vocês gostam desse tipo de conteúdo e todo dia tá entregando. Tem pessoas que me perguntam, ah, não tá chegando seus vídeos até mim. É porque você não tá curtindo. Curte e segue a gente que o vídeo chega todo dia. Olha, grava bem o que eu vou falar aqui pra vocês, que é o nome dessa raça aí que tá sendo muito desejada e muito procurada entre os criadores. Que é a raça de galinha GSB, que é a sigla de Galinha Sertaneja Balão, ok? E a dúzia de ovos dessa raça está sendo comercializado a 600 reais. Pelo menos aqui na minha região, na minha criação, só sai dúzia de ovos a partir de 600 reais. Lógico, depende muito de genética, galera. E cada pintinho dessa raça também é comercializado a 100 reais. Por isso que eu mostrei pra vocês no início aí os 150 reais. Por quê? 100 reais se eu vender um pintinho e 50 reais cada ovo que a galinha me dá todos os dias. Você botando um galo desse aí, um frango, né, que esse aí ainda é um frango ainda, com uma galinha, que eu falei com apenas um casal, você vai conseguir faturar aí muita grana por mês, galera. Veja bem, se cada ovo é comercializado a 50 reais, né, porque 600 é uma dúzia, então sai a 50 reais cada ovo. E se você não quiser vender o ovo, você pode vender o pintinho, que cada um pintinho vai ser comercializado a 100 reais, 200 reais um casal de pintinhos dessa raça. Mas eu quero que vocês se atentem que não é só essa raça que vai conseguir te dar essa lucratividade. Existem outras raças também de galinha que também vai te dar uma boa rentabilidade. Não galinha convencional, que você acha em qualquer canto, mas raças selecionadas, genéticas boas, vão te trazer rentabilidades aí. Então, a criação, galera, de galinha, né, sabendo selecionar raça, é muito rentável, galera. Agora, nem todo mundo sabe fazer render, né, tem pessoas que não sabem criar. E por isso, às vezes, se queixam que não tem lucratividade, que não ganha nada. É porque simplesmente não sabe o segredo, não sabe criar da maneira certa. Cria qualquer tipo de animal, trata de qualquer maneira. E aí, lógico que nunca vai ter uma rentabilidade de quem cria, né, aí fazendo um grande investimento e criando animais de grande porte e de portes que realmente, né, tenha valor aquisitivo. E outra coisa, o foco aí não é ter grande quantidade, mas ter grande qualidade, galera. É isso o meu foco aqui. Na minha criação, eu não tenho uma gigantesca granja com muitas aves dessa de raça. Eu tenho algumas e prezo por ter uma genética cada dia melhorada, cada dia eu busco melhorar mais ainda. E olha só o que uma galinha só pode fazer. Olha esse tanto de pintinho aí, só foi retirado de uma galinha. Agora, conta aí, veja aí, cada pintinho desse vale 100 reais. Olha como você pode aí lucrar com apenas uma galinha só dessa raça. Então, galera, reflita, estude mais, né, inscreva-se no nosso canal, siga a gente, curte nossos vídeos que você vai receber conteúdo aí de qualidade. E eu tenho certeza, como já influenciei muitas pessoas começarem a criação e hoje tá ganhando dinheiro e agradecendo muito, né, então você também pode. Então, pesquisa, estuda e comece a sua criação que vai ter sucesso e você também vai conseguir lucrar.